O Vaticano acaba de receber um novo acervo com documentos de Dom Helder Câmara. São textos, homilias, gravações de programas de rádio que vão ser analisados pela Santa Sé no processo de beatificação do Dom da Paz. Os detalhes direto do Vaticano com a correspondente da Rede Vida, Ana Ferreira. O comprovante é da Congregação para a Causa dos Santos, que confirma o recebimento das 20 caixas com um novo acervo de documentos de Dom Helder Câmara. Padre Luciano Brita é quem trouxe o material de Pernambuco para a sede mundial da Igreja Católica. O vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife nos conta como foi viajar, trazendo a bagagem para lá de especial. Para mim, essa alegria imensa do arcebispo Dom Fernando ter confiado a mim, juntamente com a equipe que cuida do processo de canonização de Dom Helder, eu trazer para Roma todos esses inscritos. Agradeço demais o empenho do governo do estado de Pernambuco, na pessoa do governador Paulo Câmara, que nos ajudou bastante junto à TAP, para que a Companhia Aérea Portuguesa desse esse grande presente, não cobra nada em todo esse material que foi trazido aqui para Roma. Monsenhor Giacomo Papalardo foi quem recebeu os inscritos de Dom Helder na Congregação para a Causa dos Santos. Essa documentação irá completar os atos da causa do servo de Deus Dom Helder. Agora seguimos com a abertura das caixas e a avaliação jurídica de cada documento, explicou ele. O material recém-chegado ao Vaticano será integrado à Coleção Escritos de Dom Helder Câmara, Processo de Beatificação e Canonização, que tem mais de 6.500 páginas. Ainda é cedo para dizer quando o dom da paz será declarado oficialmente beato. O processo, que costuma ser longo, ainda está na fase diocesana. Atualmente, Dom Helder tem o título de servo de Deus. A expectativa é que no próximo ano, o Vaticano conceda a ele o título de venerável, última etapa antes de ser declarado beato pela Igreja Católica. É no tempo de Deus. Sabemos que ele está no céu, intercedendo por nós, pela Igreja em todo o mundo, de maneira muito especial pela nossa querida Arquidiocese de Olinda e Recife, onde ele marcou para todos sempre o seu pastoreio de 21 anos junto ao nosso povo. Com o sem reconhecimento oficial, o dom da paz é um exemplo de vida, fé e amor ao próximo. Desde criança, que eu admiro muito Dom Helder. O Brasil inteiro tem muito amor, muito carinho pelo dom da paz, como nós o chamamos, carinhosamente e reconhecidamente. Então, para mim, isso foi de muita graça de Deus, trazer os escritos de Dom Helder até Roma, sabendo que ali, naquela entrega, naqueles papéis, vão estar tantos escritos de espiritualidade, tantos diálogos que Dom Helder travou, com tantas personalidades do mundo, em busca da paz, da superação da miséria em todo o mundo. Isso, para mim, não tem graça maior do que ter sido o correio de Dom Helder, nesse momento, para a sua beatificação e, posteriormente, canonização. Do Vaticano, Ana Ferreira para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Obrigado.